A minha tela do carro tá tremendo pra caralho, velho. Toma! É porque eu tô nervoso, hein, posto. Tô nervoso, tô nervoso, ó. Graçado. Tô zoando, Tócheo, que é. Tô nervoso não, porra. Tá, cara, tá levando a ser. Tô nervoso não, cara. Nossa, tô tremendo aqui. Então, a gente tava aí boladão, rapaziada, jogando um 4x4. Aí, o menino foi a contar de raca porque ele matou uns 19, 20, o moleque tava jogando demais, rapaziada. Aí eu falei, mano, ele joga bem, ele dá raca, que não. Não, é assim, é assim. Então, eu falei, então, eu vou x1 com ele, então. E aí, eu fui x1 e foi isso que deu, rapaziada. Fica com o vídeo aí, deixa o likezão, senão o teu pé vai cair. Não quer teu pé cair? Então, deixa o like aí, rapaz. Se inscreve no canal também e comenta aí o que você achou desse vídeo aí. Então, vamos jogar nóis? Um beijo e é nóis. A gravação aqui, pá. Come aí, come aí. Tira, tira, tira o Leandro. Vai ser x1, mano, vai sair todo mundo, pô. Não, então também vou jogar. Se vai gerar o jogar, vou jogar. Vai ninguém jogar, não, moleque. Vai eu e contra o cara lá. Melhor de quatro, cara, foi melhor de quatro. Não gosto de ficar de quatro, não, mano. Se eu perder, mano, se f***, tá ligado? O bagulho é jogar. Se eu perder, o que vai acontecer? Eu vou perder minha vida, não. Se danhar, rapaz. O bagulho é dedo, eu gritaria. O moleque tá paradão aqui, cara. Caralho, mano. Tem um moleque gago aqui na cara. Ele deve ser bom de... Ele é bom de desert. Desert, é. Fala que desert só vai no primeiro round, mano. Olha, ele vindo de bocão, mano. Ele tá nervoso, tá nervoso. Ah, tá nervoso não consigo. Assim não vale. Deixa o cara ali. Caralho, só ganha de quatro. Sai fora, sai fora. Uma vez, o nervoso. Nervoso. O cara que se f***, mano. Isso, vamos voltar pra cá. Quero ver vindo com o Andrade no mobile. Quando é você, capa? Para falar isso de mim, tá bom? Eu vejo com o Ramon de regedite. Aí não vai, né? Aí treme. Tá todo mundo telando o cara. Ninguém me tela mais. Tela aqui pro Ofran ficar bom, cara. Sai e volta, tá bugado. Sai e volta. Olha, quer roubar. Eu vou te ajudar, não. Ofran, meu Ofran, cara. Eu vou só porque tu não dá coisa de ver. Tu não quer tomar dano, cara? Isso, cara. Tem que tomar dano, né? Opa! Tem que tomar o teu mano. Ah, ah, ah. O menino é o certo. Olha lá, meu Ofran. Viu, meu Ofran? Caralho, mas tá bem o maluco que capou. Tira. Não vale essa telecafoda-se. Cara, tá de... Você acha que eu vou perder? Tá de Maxime, moleque. Eu não tiro, não. Mó preguiça. Eu não tô zoando. Tira mole, né? Caralho, tá rápido mesmo. Vou dar uma corrida em dois segundos. A minha tela do cara tá tremendo pra caralho, velho. É porque eu tô nervoso. Tô nervoso, tô nervoso. Graçado. Tô zoando, Tó. Tô nervoso não, porra. Tá, cara, tá levando a ser. Tô nervoso não, cara. Nossa, eu tô treinando. Aqui. Vamos dançar tudo, tudo, tudo com o dedo. Olha, eu tive o Alok sem querer, mané. Eu fazia só umas cinco horinhas, eu acho. Só que é a realizada com o P.K., né, o capo? É, que é outra vida, não. Cheguei meu prazer. Já tô até vendo. Vou conhecer o cara. Algum projeto vem aí, MCK. Vai morrer. Caralho, mané. Peitiola. A cara do freio da Blaze. Tela do K.K. Tá toda travada. É, porque eu uso o hack. Não morreu, não. A cara do freio da Blaze. Olha o gelo dele lá em cima, lá no teto. Ele tá... Ele tá... Oxi. Olha o gelo dele lá em cima. Só tá dando amarelo, mané. Morre! Olha que moleque. Huberto, é que eu tô escutando um zangolano, mané. Conversando com o amigo. Não, tem, tem mesmo. Tinha uma criança que tava com a voz igualzinha da voz de galinha, tá ligado? Tava xingando uma outra criança. Cala a boca, filho da... Cala a boca aí, ó. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, rapaziada. Ó, ó. Eu tô... Pelo... O que é que, mano? É bom? Aqui, mano. Aqui. Tem uma criança que tá... Tem uma criança que tá... Aqui. Aqui. Tem uma criança que tá... Aqui. 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 é porra nem tá pagando prime vídeo porra você viu meu 360 porque ele foi errado e caralho porra a caralho Mas tá docendo pro raio Claro Ó A cara do Flavor Mano quase chora Esperando assim que tava docendo pro cara Vai tocar o cara Ai Caralho que bala cagada Tira mano meu gelo não pegou Eu tava xingando os cara la da Claro Os Carlos ele é O cara da chora lixo Cala a boca ai ô Criança Ficou com os cara aqui velho Cala a boca ai criança Errou rude Mano eu humilhei na cabeça dele mané Segurei o dedo na cabeça dele e foi peito 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 Com a mira branca na cabeça dele Cafa da chora lixo Não é eu é eu GD cafa GF que que fazer GF ai? Cafa tá nervoso ai É nada pô Aqui ó Passou o capa Ele nem tá mais aí Pelo menos eu dou capa Pelo menos eu dou capa Mano tem um fone mano cê é louco O maior barulhão o cara dando maior voltão Agora eu não vou ouvir o cara 19 quilos em cima de vocês ai ó A cafinha a maçã dele ai ó 7x2 valeu tamo junto hein Debochado Debochado desomilder Debochado desomilder Só que tem um banner angelical Aaaaah Meu codiguinho vale 3 mil reais Quer comprar? Eu vendo Ih caralho Por isso que eu tava de Cafa Valeu 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 mano O Ramon entrou no PC do Cafa Botou alguma coisa Botou Botou um bicho aqui Cara esse é o Ramon que faz essas coisas Eu acho incrível Valeu valeu cara Que você se foda Que você se foda do nada mano Because I wasn't getting paid These zones I can't blame Nobody fell in my pain I don't want to switch my lanes And I don't think I'm going to say Things don't feel the same I don't want to play no games